Na doença me curei, na dormência despertei, ausência presenciei, Só aparência não serei, no cantar eu bocejei, no caminhar onde eu parei, Ao parar eu caminhei, ao desprezar eu desejei, Fluir total, praticando morrer, Fluir total, praticando morrer. Ao perder eu encontrei, ao esquecer foi que eu lembrei, Ao subir eu avistei, ao fugir eu me achei, Na junção eu separei, disse não mas aceitei, Eu conheço mas não sei, com silêncio eu falei, Fluir total, praticando morrer, Fluir total, praticando morrer. Na doença me curei, na dormência despertei, ausência presenciei, Só aparência não serei, no cantar eu bocejei, no caminhar onde eu parei, Ao parar eu caminhei, ao desprezar eu desejei, Fluir total, praticando morrer. Fluir total, praticando morrer, Fluir total, praticando morrer. Fluir total, praticando morrer, Fluir total, praticando morrer, Fluir total, praticando morrer, Amém